Oi gente, tudo bem? Hoje a nossa receita é um lombinho com legumes. Pode ser servido nas festas com arroz branco, farofa de banana e uma deliciosa geleia de pimenta. Assiste até o final e veja a nossa receita da farofa. Vamos ao nosso preparo! E os ingredientes para os temperos. Salsinha, azeite bom, suco de duas laranjas, cebola, sal, colorau, curcuma, o açafrão da terra e alho. Como que eu faço? Pode colocar, Mouraê. Vamos pôr tudo no liquidificador. Tempero. Também, mas não passei nada. Alho. O que é isso? Azeite. Azeite é todo. O nosso tempero já está batido, agora eu vou dar umas furadas na nossa carne. Umas boas furadas para entrar o tempero. Vou colocar numa vasilha com tampa. Despejar todo o tempero. E levar para a geladeira. Vamos deixar ele dormir nesse tempero. Aqui está o nosso lombinho. Passou a noite toda na geladeira. Eu untei o refratário com azeite, porque esse nosso lombinho aqui está bem magrinho. Agora eu vou temperar as batatas. Aqui eu tenho batata inglesa, batata doce, cebola e moranga. Vou usar uma colherzinha de sal. Colher de chá. Tempero pronto. Tempero pronto. Azeite. Isso aqui faz uma diferença na hora da gente saborear. E orégano. Vou mexer bem. Essa nossa batata doce é da amarela. E assim dá um colorido diferente e um sabor diferente para o nosso lombinho. Vamos colocar a batata, a batata doce, cebola. Aqui nós colocamos a cebola. Vou colocar um pouco mais de tempero. Vou cobrir com papel alumínio e levar ao forno pré-aquecido. Enquanto fica pronto o nosso lombinho que está assando, nós vamos fazer uma farofa de banana. Vamos precisar de farinha de mandioca, manteiga, cenoura ralada, banana. Eu estou usando a banana nanica picada, não muito madura. Cheiro verde, nozes, sal e tempero pronto. Vou levar a manteiga ao fogo junto com o tempero pronto caseiro. Vou colocar a farinha e vou dar uma torradinha na farinha para depois colocar os demais ingredientes. Tenho uma torradinha na farinha de mandioca porque era crua. Agora eu vou acrescentar a cenoura, a metade do cheiro verde e as nozes. Agora eu vou adicionar as bananas, o restante do cheiro verde. Levamos só mais um minuto no fogo e fica pronta a nossa farofa. Farofa pronta, vamos reservar e olhar o nosso lombinho como está. Retirei do forno, já deu uma hora e vinte e os legumes estão cozidos. Agora eu vou colocar sem o papel alumínio para corar. Está pronto o nosso lombinho. Ficou uma hora e quarenta, porque o nosso forno é elétrico e mais rápido. Vamos cortar. Está bem assadinho. Deixei corar uns quarenta minutos. O lombinho está pronto. Você pode servir com uma farofa de banana, como fizemos nós, e arroz branco. Aí os legumes é a gosto de cada um. Você pode pôr os legumes que você gosta. E também pode servir com uma geleia de pimenta, que fica uma delícia. Espero que tenham gostado. Bom apetite! Tchau! 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 Tchau!